Olá, mãe! Fizemos pizza sozinhos! Oh, meu! Olá, crianças! Eu só quero elogiar-vos! O quê? Elogiar? Queres dizer desculpa? Elogiar significa reconhecer boas ações ou comportamentos. Sim, eu sei o que significa elogiar. Mas estás a falar a sério? Estás a elogiar-nos? Vais deixar o Robert falar? Sim, penso que estão a fazer um ótimo trabalho. Não podem ir à escola às semanas. Sim, tem sido muito difícil. Oh, Bennett! Aprender em casa é uma experiência incrível. O Sr. Coleman faz vídeos muito fixos, com muitas experiências emocionantes. E ele faz-nos as suas fichas de trabalho. É como se estivéssemos na escola. Mas só que estamos em casa. Há semanas que estão em casa quase o dia inteiro. Mesmo quando o tempo está bom, ficam cá dentro. Bola de canhão! Ei, se engraste-me! Não podem ir ao treino de futebol. Gol! Gol! O Bennett Parker! Sela a vitória mais uma vez! Ele é o melhor jogador de futebol de todos os tempos! Entendemos, maninho. E não podem ir à eslateria e encontrarem-se com os vossos amigos. É verdade. Eu já sinto muita falta dos nossos amigos. Sim. E eu sinto a falta da avó e do avô. Podem ligar por teu fome e fazer videochamado? Sim. Mas não é a mesma coisa de estarmos todos juntos a divertir-nos. Vão ter de abdicar de muitas coisas agora. E estão a fazer isto para impedir que o coronavírus se espalhe rapidamente. Isto está a salvar a vida das pessoas. Eu acho realmente, realmente que são fantásticos! Obrigado, Robert! Obrigado a todos! Obrigado a todas as crianças do mundo! Vocês são mega, super, incríveis! Totalmente formidáveis!